Suíça, terra de Pestalozzi, de Rousseau e também de Piaget, um país que valoriza e investe não só na educação, como também nos seus professores e seus docentes andragogos. Em Romanos, capítulo 12, verso 7, na parte B do versículo, o escritor aos romanos diz, se você ensina, ensine com dedicação. Hoje é 15 de outubro e se você nasceu no dia 15 de outubro e também é professor, a sua honra é dobrada e o seu dom é de uma porção dupla. Parabéns a todos os docentes, a todos os professores e todos aqueles que eternizam na alma das pessoas o seu dom, o dom de ensinar. E nós, professores, de fato e verdadeiramente somos aqueles que cumprimos a etimologia da palavra ensinar, que vem de em, dentro, mais signo, marca. Portanto, ensinar é colocar uma marca positiva dentro de alguém, marcar alguém por dentro. Como já dizia também o educador e sábio Paulo Freire, ele disse que ser professor ou ensinar é eternizar o ensino na alma das pessoas. Portanto, parabéns a você, docente, parabéns a você, professor. Professor é aquele que professa, aquele que fala aos outros, aquele que profetiza com a alma, aquele que profetiza com a vida, profetizando, ensinando e marcando, convidando as pessoas para fora, porque isso é educar. Educação vem do latim de ex, para fora, mas ducere, conduzir, ou dux, conduzir. Portanto, educar significa conduzir alguém para fora, para fora das trevas da ignorância, ou da falta de saber e de conhecimento. Portanto, a palavra guru em sânscrito, que é traduzido para professor, diz também porque gur é afastar, iru é trevas, guru, aquele que afasta das trevas. E na Grécia Antiga, as pessoas saíam batendo nas portas, umas das outras, convidando essas pessoas para fora, para a Ágora, que era a praça onde elas eram ensinadas, e aprendiam ali, então, o processo de formação da vida. E aprendiam sobre muitas coisas. Platão, que ensinava em Atenas, junto ao túmulo de um herói grego chamado Academos, vai, então, eternizar a palavra que vem para nós, a academia. E também, o seu discípulo Aristóteles, que ensinava no liceu, vai também eternizar para nós a palavra lição e licenciatura. Portanto, se você é andragogo, se você é pedagogo, se você é docente, docente é aquele que decora, que adorna, que embeleza a essência, isso é a palavra docente. Parabéns a você, amigo, querido, professor. E para você que tem poção dupla, nasceu hoje, no dia 15 de outubro, parabéns por mais um ano de vida e também pela graça de ter o dom de marcar a alma das pessoas. Ade, merci, tis.